Música Estrela de Minas Gerais, encantada epopeia, palpitante De tão apaixonado por cavalos e bois, Zé Capitão os entendia e sabia o que eles queriam. Mas eu sei que ele conversava com eles e no rodeio, antes de começar a apresentação, ele fazia eles ficarem de lado um do outro. E isso era uma coisa impressionante, porque os cavalos com toda aquela agressividade, eles conseguiam, eles só falando, eles já conseguiam, só com a fala ele mantinha os cavalos todos um lado do outro. Isso era uma coisa assim, para iniciar o rodeio, era bacana, você vê que ele tinha uma sintonia muito grande com eles. E ele mesmo ficava apaixonado, ele ficava veterinário aqui e eu mesmo, e eu mesmo, né? Ele, 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 ele estava por 160 bois num dia só. Embora ausente, devido às inúmeras viagens que fazia, as quais promovia rodeios por todo o Brasil, Zé Capitão sempre foi um bom pai e deixou o seu melhor ensinamento. O pai era uma figura fantástica, um homem que aparentemente rúdio, mas de um coração que não cabia dentro do peito. Somos sete filhos e nós é que somos os troféus dele, não tem nada de troféu, Zé Capitão, os troféus do Zé Capitão somos nós, porque ele nos amava muito e era muito, muito pai, muito de verdade. A grande marca e a grande herança que o meu pai me deixou, ele me ensinou a amar a natureza. E a outra coisa também que me marcou muito para mim e que é uma herança também que eu tenho, é a forma como ele tratava os trabalhadores, os empregados da fazenda. Eram pessoas que eram como se fossem da família, eles chegavam e já almoçavam conosco na mesa. Ele tinha aquele estilo dele, né, de se produzir para ir para os rodeios e tudo, né. Ele sempre foi um pai muito cuidadoso, com todos nós, eu sou a caçulinha, né. Ele me chamava de rapinha do tacho, embora eu fosse muito branquinha, mas ele falava que era a minha rapinha do tacho. Tratava a gente sempre com muito carinho, com muita atenção. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito brava, assim, enérgico, assim, pela própria postura dele, a gente ficava assim meio com medo. Na época a gente tinha muito receio dos pais, né. Ao mesmo tempo ele era uma pessoa ultra carinhosa, sabe, muito sensível. Era um homem que, para a família, ele abria a mão de tudo que fosse para o seu. Minas, tudo isso é teu, ó Minas Gerais.